A Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai lançaram nesta terça-feira uma candidatura conjunta para sediar a Copa do Mundo de 2030, a primeira compartilhada entre quatro países. Um evento em Montevideo reuniu autoridades do esporte dos vizinhos, dando início a uma campanha apoiada pela Cumebol. Com esta candidatura conjunta marcando 100 anos, acreditamos que é muito importante e merecedor que o mundo reconheça que a América do Sul contribuiu e continua contribuindo para o futebol mundial. Em 1930, o Uruguai sediou a primeira edição do torneio, conquistada pelos donos da casa. O presidente da Cumebol, Alejandro Domingues, ressaltou que não basta o argumento simbólico, que deve ser acompanhado de um projeto concreto. Este não é um projeto dos presidentes que estão aqui reunidos, nem da Cumebol ou dos governos. Este é um projeto que tem que unir todos nós, o Uruguai e o resto do continente sul-americano. Nesse objetivo que tem que se tornar realidade. As autoridades indicaram que a ideia é contar com 14 estádios, lembrando que em 2030 serão 48 seleções participantes. Em maio de 2023, os quatro países vão apresentar a candidatura à FIFA, que deve definir a sede em 2024. Espanha e Portugal em conjunto são, por enquanto, os únicos rivais, após se postularem em junho de 2021. E aí Obrigado.